Levantei a tampa, voltei ao passar Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo, todo empoeirado O meu velho laço, pão de couro Me vi no arreio do meu alazão Berrante na mão, no meio da boiaba Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade e veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu